O que ele vê é só um pano no rosto Se ele falar alguma coisa Além do que ele viu Ant-RP Ant-RP Não vou esquecer, ele pode pousar aqui Ah, pousar aqui no meio Ou aqui mesmo, onde a gente está Que é a tampa aberta Tô chegando Tô vendo, tô vendo você piscando Vem pra frente, só a direita Aí, reto Tá vendo? Não Vai de você Tô vendo, é porque vocês estão no meio da grama O outro L lá é o Fernando Acho que dá O coisa tá aqui, não, dá pra entrar outro aqui Mas vai faltar Cadê a Rosa e a Mai? Eu tô indo Ah, você falou que tá meio bom Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir Pode ir Vai ir no Limbo, Spar Vai vir mais alguém comigo aqui? Não, pode ir Dá pra ver o outro lá falando que o... O Lástico vai ser postrado O cara é de boa Cara é de boa Que foda, mano Só é um RP Tem que botar terror no cara O cara tem que ficar com... Chorão e sangue A gente não pode deixar três fora e três dentro Tem que ser... Quatro dentro e três fora, tá? É Mais pra dentro que pra fora 70% Não, é meio a meio É, o correto é meio a meio Só que tem sete... O Barbosa chegou e falou Meio a meio Gente, ele... É, meio a meio A regra é meio a meio Ele chegou e falou assim Tem que ser... Que a gente tinha quatro fora E dois dentro, você lembra? Uhum Aí ele entrou e falou É meio a meio Foi a única coisa que ele reclamou Do nosso salto Tem que ser meio a meio Quanto tem o total aqui? É seis? Não, não Calma aí, gente Não, calma aí Deixa eu te falar uma coisa aqui Vocês estão confundindo A gente tá com refém Refém é 100% dentro do banco É, refém é 100% dentro do banco Ah, é, refém é 100% dentro do banco É porque a gente vai dar fuga Quer dizer, a gente vai sair sem trocar tiro Então nesse caso Esse banquinho aqui é muito pequeno Pra ficar todo mundo É, velho É, velho Muito pequeno Pra frente, pra frente Ah, é Se eu não falo ali Você ia destruir nós aqui Ô, Fernanda Um Um vai ter que ficar Posso ficar dessa vez? Ficar onde? No banco, o refém Todos vai ter que estar ali no banco Não, mas você vai ter que sair Em segurança Não, Fernando Coloca aqui na frente Aqui, ó Aqui onde eu tô aqui, ó Vermelho Aqui, ó Vermelho A sua direita Isso, coloca aqui Nossa, quase que eu rodava Opa, chega aí Pode ficar tranquilo Tudo bem Ó, eu vou te soltar aqui Você vai apertar Você vai encaixar aqui Tá se rendendo Eu acho que eu tô no lugar errado, galera Galera Tô no lugar errado Nossa, mas onde você tá, né Não, é que Colocaram a venda Eu bati a cara ali no banco Ali do avião Tô naquele banco Que a gente fez aquele negócio Aquele dia Nossa Posso tomar uma água só? Por gentileza? Ó, quem tem água aí Quem tem água aí Passa por Não, eu tenho sim Eu tenho Eu vou tomar aqui Posso? Dizem que tem Ah, lembrando que o seu celular foi tomado Você não tem comunicação nenhuma, correto? Só tem água aí Você só vai ter tomado Sim, senhor Só assim, só pra lembrar A ação tá sendo gravada aí Beleza? Tranquilo Tomar água Tomar água rápido Tá Quem vai iniciar a ação aí? Pode iniciar Deixa eu? Não, mentira Deixa eu não Qualquer coisa eu vou falar Que eu tava Foi eu então? Pode ser? Qualquer coisa eu vou falar Gente, vocês vão arregaçar o helicóptero Pode Deixa Tem que esperar mais chegar, gente É, ela não tá aqui É, ela chegou, chegou, chegou Pega o carro lá Deixa o seu carro aqui Pra gente colocar o dinheiro dentro do carro Não tiver saindo Posso iniciar? Pera aí Calma aí Calma aí Calma aí Que ela não tá aqui dentro ainda não Não tá aqui dentro não Pera aí, Rosa Se não Pera aí Não, você ainda não Pode iniciar Depois chega a gente Enquanto eu tô pegando o carro aqui Nossa, mas eu vou falar pra vocês Os caras tem que ser ninja Os caras tem que ser Pode 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 iniciar Quem iniciar tem que ficar lá na sala, tá? Não pode sair não Só pra avisar Tá, Rosa? Se você iniciar, você tem que ficar Tem que avisar ou esperar a polícia Para você ter refeio? Pode perguntar Tá, tá De boa Só fica vocês dois se perguntar Deixa do lado o helicóptero lá, mãe Bem, bem, bem na frente aqui Nossa, aqui Do lado Isso Isso É, porque eles não vão saber onde a gente vai colocar Pode ir mais pra frente Isso Aqui, ó Deixa aqui, ó Aqui onde eu tô aqui, ó Aqui, ó Deixa aqui Aí, cidadão Só fala se a gente mandar, beleza? Beleza, tranquilo Engraçado, vocês trouxeram o helicóptero Os caras vão marcar o helicóptero Ah, é sim Por isso que eu falei pra atirar o helicóptero Pegar só os carros Enfim A gente vai fazer o seguinte Eu já pensei no plano referente aos helicópteros Eles vão marcar Assim que acabar o assalto Fernanda, nós dois troca de skin card lá E denuncia o roubo do helicóptero Ah, não, nossa Ó, o cara roubou o helicóptero e tal Acho que fizeram assalto Tinha que ter feito antes, né, parça? Secou lá Tinha que ter feito antes, né? Tinha que ter feito antes Não adianta, eles vão falar Tipo, simplesmente vai chegar E vai falar aqui Eles vão botar o gema no braço de vocês, ou talvez? É, um pouco Vocês se fuderam com esse helicóptero aí E essa veia aí eu não tô nem aí Porque essa veia eu nem uso direito Só uso pra fazer essa Essa veia aí é padrão Todo mundo tem essa veia Vocês queriam ter pecado ali na garagem Ó, se vocês quiserem dá tempo de... De pegar o helicóptero aí Não dá, não dá Não dá tempo Os caras já devem estar chegando aí já Não, a polícia já tá aí Polícia já tá aí Vem, vem, vem Polícia já tá aí já PRF, por que PRF tá aqui? É, na estrada, né? Tá na estrada Mas só PRF, então Não pode vir outro? Não, pode que porra Pode, sim Então fez mostra de vir aqui Com tudo isso de empreendedor A rota chegou pra negociar aí Eu vou tô bebendo aqui, porra Tira essa caixaça aí, caralho Gente, tem três Mira pro refém Quem tá aqui na... Mira pro refém, então Você vai ficar bebendo com essa porra aí Eu tô... Se eles vararem a porta aí, ó Que vocês dois morrem Não, mas... Até ele... Não, matando de colete, filho Eu mato com o refém Eles não vão fazer isso não Mas vão ter que negociar Eles estão nem aí pro refém Não, eles vão negociar Último assalto Último assalto a eles negociaram Passa, passa Mas não é mais... Não é mais o... Muito policial saiu Pô, mas tem dois dias Um dia, sei lá Então, não Eu Passa o colete lá com o Fernando Ah, é, mano? A gente passei Levanta a mão aí, ô caralho Levanta a mão aí, ô filho da puta Eles trouxeram o cachorro Boa tarde aí, ô... Boa tarde, ô caralho Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim Tá, pode falar Qual que é a vontade de vocês aí? É o seguinte, ô... Pode falar Aqui a gente tem duas escolhas, certo? Certo Primeira escolha Ou morre todo mundo aqui Aqui é um bandido fodido Que não tem nada a perder Ou sai todo mundo bem O senhor que escolhe aí O senhor que sabe A melhor opção é sair todo mundo bem, né, meu querido? Claro, é o que a gente deseja aqui também Essa tarde de trabalho aqui Bom, é o seguinte A gente quer três carros aqui na porta Certo? A gente quer duas SMG Dois coletes Como que é? Três carros, duas SMGs e dois coletes Não, mas tudo isso aí não tem como a gente dar, meu querido A vida desse filho da puta aqui A vida desse filho da puta aqui vale menos que duas armas, dois coletes e três carros O senhor que sabe, o senhor que sabe Meu querido, o prefeito não disponibiliza Se amanhã, ó, ó, cala a boca aí Cala a boca, sou eu que falo aqui nessa porra Se amanhã cedo, se amanhã cedo No jornal lá, tiver com a polícia A porra dessa polícia fodida Não conseguiu recuperar um refém E como é que vai ficar a sua situação aí? Você acha que vale menos a sua carreira? Entendi, entendi Só um minutinho Então se vira, se vira, porra Se fosse teu filho, você pagaria a SMG Só um minuto, só um minuto Só um minuto Eu vou solicitar pra outro policial vir negociar Eu peço que o senhor se acalme, viu? Seu sequestrador Fica tranquilo Em quantos vocês estão? Se aproxima aí, ô cidadão Que hoje não tô de bom humor não, caralho Se aproxima aí, caralho Que eu não tô te escutando Beleza A gente não pode mentir a quantidade de pessoas Calma Boa tarde pra todos aí Calma Tô aqui pra conversar Tô desarmado Completamente desarmado Queria saber sobre o refém Como é que está? Como é que está? Refém tá bem Refém tá bem Tá com comida? Tá alimentado? Tá, demos comida pra ele Demos água Foi no banheiro Se cagou todo nas carros aqui o cara A gente foi lá, trocou ele São três carros Duas SMGs E dois coletes Olha, camarada A arma A arma não é O nosso governo não deixa a gente pegar armamento assim Só saímos com armamento Que era para a nossa patrulha Que não pode sair da gente Que tem rastreador, entendeu? Não, foda-se rastreador A gente tem uma equipe de hacker lá Que arranca essa porra de tudo aí Mas não temos Foda-se Mas não temos fuzis raspados Não, a gente raspa, pô A gente é profissional Aqui do clima A gente trabalha só com isso Então vamos estar vendo isso daí Essa da CMG Que é um problema enorme Os coletes podem ser de boa, camarada Os carros também Tá tudo bem Provavelmente, ó Já demos dois para os senhores Os camarada Eu posso abaixar a mão, Lami? Não, pode ficar com a mão pra cima Então é o seguinte, cara A gente só pode dar aí os coletes, beleza? As armas ainda Eu não garanto Mas deixa eu me apresentar aqui primeiramente Eu sou delegado de adjunto Da PRF Faria Muito prazer aí, seu delegado A gente vai se encontrar muito Nessa cidade Se Deus Só tô quieto aqui Deus queira que o senhor Saia dessa vida, né? Criativo Essa aqui é a vida que a gente escolheu essa polícia A gente morre, a gente não vai com nada mesmo E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser aí a parada? Ó Dá Dá cinco minutos pra mim Pra eu conversar com Com todos os superiores A gente vê o que vai ser aí também Pra a gente ver com Dá aí direto Você pode Não vai sair não Você vai contar a gente Tá beleza, meu camarada? Tá beleza, meu camarada? Beleza, tá tranquilo Tá tranquilo Cinco minutos aí Pediu cinco minutos pra ver se vai dar arma Cara Estranha aí, tá rápido Que a gente não pode ficar tanto tempo assim Mendoza Bem, certo Podia ir embora já Cinco minutos É tempo de eles pensarem muito Armar todo o processo aí Opa Posso me aproximar? Pode, pode se aproximar Então, ó É o seguinte Opa Tô me aproximando demais A gente não pode trocar os pilotos dos helicópteros Não, coloca um Vai pro outro Cara Eu ainda Eu coloco no carro Ajudando vocês o máximo Porque o meu superiante Deu totalmente uma outra ideia Querem saber do Refém O refém tá bem Ó É o seguinte, seu policial É o seguinte, seu policial Eu passei uma situação pra você aqui Você tem que simplesmente vir aqui Ou atender o que eu te pedi Certo? Ou falar que não vai fazer Pra gente tentar chegar em outra coisa Agora ficar aqui tentando ganhar tempo Você tá tirando a onda com a minha cara E eu vou pegar a bala na tua cara Filha da puta Ganha tempo Porque Seguinte A gente vai dar 3 minutos Para os senhores Fazer a fuga de vocês Vamos liberar o colete As armas o prefeito não libera Colete E os 2 veículos Os 3 veículos né Que os senhores pediu E a gente quer a vida do O refém aqui no banco E todas as guarnição Vai se afastar Durante 3 minutos Pra iniciar a perseguição Obrigado Pode ser Pode ser Não, não Eles não vão Primeiro que eles vão Respeitar isso Eles vão fechar nós Lá na frente Mesmo esquema Mesmo esquema Eu fico Eu fico Escuta A gente entra dentro do helicóptero Vai lá pro corpo da tartaruga Pega o barco Sai pela água Pode aceitar O Rick sabe que a gente tem barco Não, mas ele não sabe Que a gente vai usar Eu vou colocar todas as guarnições Só um minutinho Espera aí A gente tá conversando Entra a gente aqui Puta, dá certo Dá certo Não, Arthur É melhor ficar alguém É melhor ficar alguém O risco é menor Certo? Se prender Se pegar Perde menos coisa Tipo assim Se fizer isso Três minutos Beleza Vai estar todo mundo Em risco Se ficar aqui Um Fica só um Em risco Entendeu? E aí o que a gente faz? Esse um que fica aqui Posso abaixar a mão aqui de boa? Posso abaixar a mão aqui? Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão É o seguinte É o seguinte Seu polícia Nossa corda é outra aqui A gente não aceita Nada diferente disso aqui E o senhor tem sorte Que eu tô de bom humor hoje Porque senão Essa porra aqui Já tinha acabado há muito tempo É o seguinte O senhor vai passar Um colete pra gente Vai passar mais 20k Pela vida do cidadão aqui É A gente vai entregar Um comparsa nosso A gente vai deixar um comparsa nosso Aqui com o refém Pra ser preso Certo? Ou seja Vai ficar um Aqui Um refém Até todo mundo Até o resto do grupo Tá em segurança Esse um Depois que todo mundo Tiver em segurança Vai se render Juntamente com o refém aqui Não sair do banco E se entregar Um 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 de nós sim O restante vai sair em segurança Quando o restante tiver em segurança Vai estar um aqui dentro do banco Que vai se entregar com o refém Vai ficar um com o refém E o restante vai sair Certo? Quando todo mundo tiver em segurança A gente tá com rádio A gente tá com rádio aqui A gente vai Passar A informação Que tá todo mundo bem E aí O que tá aqui no banco Vai se entregar Já temos um cara Todo fodido aqui Tá com Câncer Tá morrendo Nem vai morrer na cadeia Filho da puta Não é melhor passar a grana Pra alguém Eu confiar meu amigo Porque Seu compasso É que vai ficar no banco Vai querer outra negociação Não sei se Não, não, não É negativo 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 A gente Ó É o seguinte É o seguinte É o seguinte Seu policial É muito mais fácil Você Aqui a gente tá em seis Aqui dentro Tá certo? É muito mais fácil Você Ter algum tipo de ação Com um Dentro do banco Do que com seis Tá certo? O nosso A nossa proposta é essa Se não for essa O senhor vai lá Conversa com aqueles maricos Filha da puta lá E fala que a gente vai Meter bala nesse cara aqui É isso aí Pronto Nada diferente disso Se não for assim O senhor mete o pé aqui E em dez segundos Você não vai meter bala Isso é cabível pra gente Porque Então vaza Então vaza Que eu vou pegar bala em você Dois Eu não posso passar Posso Três Posso passar o dinheiro Pra mãe não Quatro Pera, pera Cinco Tá bom, tá bom Para A proposta aí É cabível pra gente E a gente aceita a proposta Posso, gente? Beleza Beleza Então é o seguinte É o seguinte Vai começar a sair o pessoal aqui Tá? Eu vou levar o refém ali pra dentro Só um minuto Pra gente decidir quem vai ficar Tá? A gente tem que precisar Ter uma reunião ali rapidinho Não, não Eu queria sobre as informações do seu compasso A garantia que ele é seu compasso Quem vai ficar aqui sou eu, seu polícia Quem vai ficar aqui sou eu Ó Todo mundo vai sair aqui agora, tá? Todo mundo tá saindo É o seguinte Eu não vou caber no helicóptero Só cabe quatro Ele passou os coletes? Cabe sim, porque o refém vai ficar Ô, seu policial Cadê os coletes? Cadê os coletes dos 20k? Rosa Rosa A gente tá A gente tá em 5 pessoas Só Ó um minuto Que eu vou arranjar Eu vou arranjar aqui Aguarda aí Aguarda aí Que eu vou arranjar aqui O cara do 20 mil Pega aqui na frente Ligue comigo aqui Tá, passa o coletinho Vai Vocês estão querendo Vocês estão querendo zoar a situação aqui? Não, companheiro Foi o que eu escutei Beleza Eu vou aceitar Eu vou aceitar a porra de um colete Por causa do refém Por causa do refém Eu vou aceitar um colete Por conta dele Porque ele cooperou muito aqui com a gente Ele cooperou muito aqui com a gente A gente não quer matar esse cara hoje Certo? Por conta dele A gente vai aceitar um refém Um colete É, um refém é um colete Pô É o justo Beleza, beleza Manda aí Manda aí Você acha que a vida de um cara vale um colete Aí o problema é seu Colete e 20 mil Pô Que demora, hein Que demora, hein Mais o roubo do banco Vale Tá de boa Tá marcar o almoço com nós aí também não, porra? Já tá chegando o colete Aguarda no bom aí Que o colete não Não chega voando não Chega uma coisa Pra abrir a porta aí É, eu vou passar o colete pela porta O senhor tá trampando a porta Passou, Daniel? Passou, passou Beleza, agora sai Agora vai sair Ó Eu vou ligar o almoço Vai o dinheiro e um separado dos outros dois, é isso? Não É Entra aqui, Rosa Entra E vai pro outro lado Vai Descei pro outro lado não Desci, desci, desci É, eu tô indo Desce, eu desci Rosa, para de fazer besteira, hein Vamos lá Vamos lá Ó Ó, cada um no canto Seguido aí Só vaga, gente É, eu tô indo I wonder what went wrong